Em vídeos anteriores, eu mostrei pra vocês algumas situações em que minha mãe não acreditava no meu futuro Ou também o meu pai não acreditava em mim Mas hoje, pessoal, tudo será diferente Eu vou dar muito orgulho pros meus pais, beleza? Porque hoje eu vou me tornar... Pera aí, deixa eu conseguir aqui, ó Eu vou me tornar um pintor famoso Você é proprietário desse Taichung agora Meu amigo... Minha mãe chegou como? Chutando a porta Você está pintando de volta? Sim, ela sou eu, galera É isso, você não tem mais dono, é isso que ela falou? Vai embora e nunca mais volte Objetivo, provar que a sua mamãe está errada Eu acho que ela quis dizer assim, pessoal Que eu estava deserdado, alguma coisa assim Que eu não era mais da família, né? Deve ser isso Mas tudo bem, galera A gente sempre pode dar a volta por cima, beleza? Não importa quantas pedras eu tenho que trupicar pelo caminho Aqui, ó Limpar Vamos começar Custa zero dinheiros Ótima opção, porque eu tenho ali zero dinheiro na minha conta Tá bom, então Agora aqui, expandir a sala Tudo custa dinheiro, né? E o objetivo final Que é provar que minha mamãe está errada Custa um milhão O momento pelo qual você está esperando Você não tem dinheiro para isso Que tristeza Abrir a minha galeria Olha que legal, galera Eu estou visitando primeiras opções que custa zero Ou seja, que é de graça, né? Comprar um frame de pintura Beleza Adicionar luzes por 10 dinheiros Aqui, ó Editar O que faz aqui? Eu não sei O que eu sei é que eu não tenho dinheiro para nada, pessoal Tô quebrado Criar uma pintura, ó Venda elas na galeria para ter um lucro Clique nos números em ordem para pintar 1, 2, 3, 4, 5 E aí? Opa! Olha quem está aqui, galera Eu fiz a minha primeira pintura E quem veio comprar para mim? É a Julinha Obrigado, Julinha Minha primeira cliente aqui da galeria, pessoal Vamos fazer o seguinte Eu vou criar mais uma obra de arte aqui E quem veio é a Julinha Ela está gostando, galera Dos meus quadros Olha o quadro que eu... O quadro que eu pintei Super duvidoso Ela comprou mesmo assim Eu não vou reclamar, né? Se ela está gostando dessa arte aí, ó Olha lá, Julinha, ó É sempre ela Obrigado por acreditar no meu trabalho Mais alguém? Por que a Julinha não veio comprar? Apareceu ali, ó É... Apareceu um outro amigão aqui diferente Era uma Monalisa, né? Uma Monalisa meio... Meio diferentona ali Mas tudo bem Quanto dinheiro eu tenho? 77 dinheiros Apareceu mais alguém ali para comprar também, ó Eu acho, pessoal Que nesses jogos aqui Às vezes aparecem os meus amigos Às vezes aparecem amigos De outros players aqui do servidor Eu não tenho certeza Mas eu acho que é isso Ah, eu preciso também recarregar o estoque de tinta Quando estiver acabando O que eu posso fazer aqui com 94 dinheiros? Interagir com o computador Melhorar a velocidade de pintura Upgrade por 3 dólares Já fiz Preço de venda Dá um retorno maior, né? Então eu gasto 3 dólares Mas a minha próxima venda Vai retornar a 14 dinheiros Que é muito bom Chance de ganhar uma gorjeta 17% de chance Eu quero gorjeta Eu vou fazer todo o upgrade que eu puder Acabou o dinheiro E agora eu espero que os meus clientes Me deem uma gorjetinha, né? Tantantã Olha lá, galera Ô, aquele quadro ali ficou bonito, hein? Alguma gorjeta? Acho que não A Cris, galera A Cris apareceu pra comprar o primeiro quadro Valeu, Cris Eu não posso ir no elevador com ela? Ah, eu posso vir aqui também O que tem aqui falando isso? Não tem nada É só por onde chegam os meus clientes, né? Acho que é isso Tá, beleza Então é o seguinte, pessoal Eu vou fazer algumas pinturas aqui Tenho que fazer algum progresso Ganhar algum dinheirinho Quando eu tiver com uma grana boa Pra fazer alguns investimentos Eu volto com vocês, beleza? Até daqui a pouco Duas horas depois, galera Tô com uma graninha boa ali, ó Seis mil Então eu vou começar a fazer alguns upgrades aqui Como, por exemplo, aqui, ó Adicionar uma luz, né? Que aumenta as chances de venda Olha que legal que fica Fica uma luz direcional para a obra de arte, né? Fica bem legal isso aqui, ó Eu posso também editar a pintura E gastar quinze mil pra fazer O que eu faço aqui? Ah, eu mudo o frame, galera Tá vendo que tá tudo uma madeira quebrada aqui em volta? Se eu pagar quinze mil, ele fica normal Se eu pagar setenta e cinco mil, fica dourada Aí é muito dinheiro, né? Aqui, ó Comprar mais um frame de pintura Aí eu posso ter mais de uma pintura à venda por vez Coloca também iluminação É lógico, né? Agora aqui tem mais, pessoal Sessenta Olha o tipo do quadro Tadinho do hamster Deixa ele em paz Coloca aqui também uma lanterna Mais um frame Essa aqui é a Monalisa que eu falei pra vocês, pessoal Um pouquinho diferente, né? Essa aqui seria a Monalisa 2.0 Também coloquei iluminação já Parede no meio Faz com que eu possa ter mais pinturas Ah, beleza Agora aqui, ó Mais uma pintura E não dá pra pôr iluminação daí, né? Aqui tem uma área de descanso, né? Um lounge Aqui também dá pra pôr mais um quadro Expandir galeria Não tô conseguindo fazer muito upgrade aqui, pessoal Tá sendo um bom negócio, ó Pilares decorativos por quatrocentos dinheiros Eu não sei Apenas aparece legal Ah, vou colocar o pilar ali, né? Não me dá vantagem nenhuma Mais um frame aqui de seiscentos Um cachorrinho assustado ali, ó Iluminação também Mais uma pintura Iluminação já foi automática ali E acabou o dinheiro Significa que tenho que voltar pro trabalho, né? Vambora Aí a parte boa é que os clientes vão chegando, ó Peraí que eu errei E aí, se eu for rápido o suficiente Eu posso chamar um monte de clientes ao mesmo tempo Ó, eles estão chegando, ó Mais umas duas horas Se passar, eu tenho mais mil dinheirinhos Deixa eu pensar bem aqui, galera O que eu vou fazer? Eu posso expandir Vamos ver como é que fica, ó Eu posso também fazer a limpeza Banana Eu não sei Custa trinta E esse trinta aqui? Ah, trinta é o número de vendas, pessoal Eu já fiz oitenta e nove Então eu posso pegar esse aqui Ah, aquela banana lá Super suspeita, né? Bob Ross Ah, não, mas esse aqui é com Robux? É com Robux, né? Por falar em Robux, galera Tem essa opção aqui, pessoal Que é autopintura É tão bom que você não precisa nem pintar nada Mas daí isso aqui gasta Robux E eu só tenho, galera Um pouquinho de dinheiro, galera Vai acabar todos os meus Robux Mas pintura automática Eu quero muito saber o que que é Ó Game Pass adquirido Lembre-se que você precisa Ah, eu preciso sair do jogo e voltar Peraí que eu vou fazer isso, então Bom, eu tive que sair do servidor, pessoal Entrar em um outro aqui E agora Eu quero saber que negócio é esse de autopintura, né? Vamos descobrir Cadê meus clientes? Tem quadros aqui, mas ninguém veio comprar? Ah, eu acho que... Ah, não Eu fico sentado, galera E as pinturas ficam indo, ó Eu não preciso mais ficar clicando naquele minigame, pessoal Tá vendo que as pinturas tão indo, ó? Eu posso até fazer uma pausa Ir lá tomar um cafezinho E as pinturas continuam, cara Isso aqui é muito stonks, cara Gostei demais Deixa eu aproveitar, então E eu vou fazer o seguinte, ó Contratar um amigo Comece a produzir pinturas pra você Tem aqui um amigo, ó Esse amiguinho aqui, galera Eu achei que ia ser a Julia ou a Cris, né? Mas não Deixa ele ali, então, ó Contratar mais um amigo por 300 Meu, eu vou contratar, galera Toda uma equipe de artistas Aí eu só assino embaixo Dizendo que o quadro é meu Mas na verdade são dos meus amigos Muitos stonks Muitas vendas, ó Ok, então Por enquanto é isso, né? Aí eu posso ficar sentado aqui também Vou ali tomar um cafezinho, galera Daqui a pouco eu volto com vocês, beleza? Três cafezinhos Depois eu estou de volta, galera Com 7 mil de dinheiro na minha conta Vou fazer o seguinte, ó Pilar decorativo por 400 Mais um frame de pintura Iluminação É muito legal aquela imagem ali, né? O próximo frame custa 4.500 Já não tem esse dinheiro Fazer o que, então, né? Agora Epa! Nossa equipe! Todo mundo aqui dormindo Vamos acordar aí É uma panela que eu uso pra acordar eles? Desculpa aí, ó Espero que não tenha doído, beleza? Bora trabalhar aí, pessoal Ah, pera aí Eu posso contratar o gerente Por 800 E a gerente é a Julinha Isso, Julinha Vai lá, acorda A Julinha deu logo uma panelada No artista, pessoal Vai, Julinha Acorda todo mundo aí Obrigado, Julinha Muito bom Expandir, então, a sala de pintura Fazer a limpeza Agora Eu quase tenho dinheiro Pra contratar mais um amigo aqui, ó O basement custa 250 mil É bem carinho, né? Deixa eu juntar aquele 1.500 ali, pessoal Consegui juntar já Aí eu contrato mais um amigo E aí Vamos tudo de novo Trabalhar mais um montão Pra juntar dinheiro Pra continuar expandindo, né? Eu acho que eu vou pegar Toda a grana que eu ganhei aqui, pessoal Mais de 4.000 dinheiros Fazer quase todos os upgrades No preço de venda Aí cada pintura minha Fica mais valiosa Também aqui o tempo de pintura Deixar mais rápido, né? Se for possível Tá aumentando o tempo de pintura? O deveria tá diminuindo? Eu não entendi Mas tudo bem Mais algumas horinhas Pintando quadros, pessoal Temos ali um bom dinheiro já Trinta e poucos mil, né? Vou tratar... Ah, não Meu amigo Pra que eu contratei você, meu amigo? Tem como acordar Eu não Senão o mundo da arte não vai pra frente A Crisinha, galera Obrigado, Cris Pela tua ajuda Beleza? Vamos contratar também Uma gerente Que é a Júlia Você tá bem, Júlia? Espero que ela esteja bem E aí eu posso expandir Limpar Contratar amigo Contratar amigo Mais um amigo Gerente Acabou o dinheiro Acabou o dinheiro Mas estamos fazendo um bom progresso aqui, pessoal Ô, Crisinha Por favor, né, Crisinha Temos que ajudar o estúdio, beleza? Todo mundo tem que colaborar um pouquinho Por falar nisso Eu vou contratar aqui um gerente Que vai ser a própria Cris E vamos também criar um escritório Como que funciona isso? É diferente, né? Não compre isso Pera aí, pera aí, pera aí Eu tenho aqui, pessoal 760 aquisições Então eu posso comprar aqui, ó Caixas Isso aqui é Supostamente é decoração, beleza? Também aqui é Depsito Spider Será que é refrigerante? Ah, não É aquela aranha ali, pessoal Deve ter alguma serventia, né? E não posso comprar mais nada Agora vamos limpar essa área aqui Artista digital Ele cria e vende arte Só que é tudo online Essa galera aqui É no estilo tradicional Eles fazem a pintura na tela, certo? E vendem o quadro físico Para algum cliente Esse artista aqui Ele faz o desenho dele digital E aí vende tudo online Vou contratar mais um artista digital E mais um também É a Cris, ó E mais um E mais um Meu, a pessoa chegou Já está dormindo Ô Que isso, minha querida? Acordou toda assustada A carinha dela Mais um Vai acabar meu dinheiro? Logo, logo vai, né? Mas deu para encher a sala, pessoal O problema é o seguinte A galerinha fica dormindo Então é para isso Que vamos contratar Esse amigão aqui O super gerente Que vai sair por aí Dando panelada em geral Aqui, ó Aqui, ó Essa amiguinha aqui, ó Aqui, essa aqui, cara Aqui, ó Acorda ela Obrigado Finalmente, né? Finalmente Aí eu posso expandir o escritório Mais uma vez Por mais 25 mil Vai demorar um pouquinho Eu tenho bem pouquinho Robux aqui na minha conta, galera Mas por 125 dinheiros Aliás, por 125 Robux Eu posso contratar Nada mais, nada menos Do que Bob Ross E ainda vai sobrar um pouquinho De Robux ali para mim, ó Estou aí na falência? Estou Porém Eu acho que isso aqui Vai ser o grande impulso Que o meu estúdio precisava, beleza? Oi, aí, Forte Blocks Como é que está, meu querido? Bonito teu cabelo, hein, Forte Blocks? Quer dizer, Forte Blocks Muito bonito teu cabelo, cara Estou bem também Aí eu acho que eu tenho Um pouquinho mais de Robux Para contratar também Leonardo da Vinci Ah, não Acabou, galera Eu só tenho 120 Robux E ele custa 150 F para o meu Robux Nos comentários, beleza? Sempre que eu junto uma graninha, galera Eu fico na maior dúvida Se eu devo guardar Para desbloquear o basement Porque eu estou bem curioso Para saber o que tem lá, hein Ou se eu uso aqui Para fazer upgrades, né Melhorias aqui no computador Ou se eu continuo fazendo Contratação aqui De pessoas e tudo mais Aliás Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma olhada Para esse lado aqui primeiro Porque aqui eu ainda posso Comprar aqui alguns frames Olha, pintura Também colocar aqui Iluminação Mais um frame Mais iluminação Mais um frame Mais iluminação Adicionar uma nova galeria Porque aí eu consigo dar vazão Olha o tanto de pintura Que eu tenho 830 E não está dando conta Aí eu estou adicionando Mais quadros, pessoal Para que as vendas Possam ser feitas Mais rapidamente, né Então vamos fazer o seguinte Olha isso aqui, galera Coloca mais um aqui Beleza Agora acabou o dinheiro Infelizmente, meu Deixa eu fazer o seguinte, pessoal Eu estou muito querendo Tirar minha dúvida Sobre o que acontece Se eu fizer um upgrade Disso aqui, ó Vou comprar Não quero nem saber Você comprou um novo frame Aí tem que equipar ele, certo? Aí agora não está mais Com a moldura toda quebrada Está consertado Parece que eu vou ganhar Mais dinheiro agora com isso Já tenho aqui, galera Mais de 250 mil E a curiosidade é muito grande Então vamos abrir o basement Estava batendo um papo Com a Sam Que chegou aqui, galera E agora sim Vamos matar a curiosidade E saber o que tem no basement É uma área super secreta, né? Poster inspiracionais Por 25 mil Ou por 50 mil Um artista digital de mangá É... 50 mil, meu amigo Vou contratar Espero que dê muito dinheiro Se... Essas artes que você vai criar aí Beleza? Parece que é a mesma coisa, galera O dinheiro que rende aqui É a mesma coisa, ó Ah, eu não vou investir aqui, não Parece que está muito caro Vou retornar aqui Para o meu bom e velho estúdio, né? E se a gente aproveitar Para expandir o escritório para cá? Faz aquela limpezinha da hora E fica sem dinheiro Para contratar artistas, né? Pintar quadros Todo dia Que alegria 170 e poucos mil, pessoal Vamos fazer o seguinte Eu não sei se eu faço melhorias para cá Eu acho que eu tenho que Comprar mais espaços de exposição, né? Porque eu tenho muito quadro encalhado, galera É mais de 1.400 quadros Então eu preciso de mais É... Pontos de venda Vamos dizer assim, né? Olha esse quadro aqui, galera Um dos meus favoritos até agora Coloca a lanterna, beleza? Agora aqui mais uma parede Mais um frame aqui Mais um aqui E acabou o dinheiro de volta, né? Ó, esse aqui é bonito também, hein? É bonito também Escreve aí nos comentários Se você é do time cachorro Ou time gato Eu já compro esse aqui Já de primeira, galera Nada contra os gatinhos, beleza? Mas eu compro esse quadro aqui De primeira Trabalhei mais um bom tanto, pessoal E 50 mil Agora que eu prestei atenção melhor aqui É para desbloquear mais um piso Então nós teremos uma galeria Aqui no segundo piso Faz o seguinte Ah, eu posso pôr aqui Corrimão Para evitar processo É, senão algum visitante Vem aqui Fica encantado pelas obras de arte E acaba caindo aqui Se machuca Depois processa O nosso ateliê, né? Então aqui, ó Colocamos proteção Pilares decorativos Não ganho nada com isso Coloca um quadro aqui Coloca também Uma iluminação Mais um quadro Iluminação É... Esse quadro aqui Vai ficar para mais tarde Porque eu estou falido de volta Tá, o que mais que dá para desbloquear aqui então Mais um quadro É... Iluminação Mais um quadro Só, né? Só Até quando eu vou ter que ficar expandindo, galera? Eu estou com muito quadro encalhado, pessoal Mais de 1.700 já Isso significa que a nossa equipe de pintores Está muito grande Para a quantidade de clientes que eu tenho Ter mais pinturas do que a interesse dos clientes Talvez os quadros não estejam tão bons assim, né? O progresso está indo muito bem aqui, pessoal Estamos já com meio milhão Lembrando que a minha meta final É conseguir um milhão Mas eu tenho algumas melhorias para fazer ainda então Coloca aqui uma iluminação nesse quadro Eu sou o maior pássaro Está escrito ali Que legal Aí podemos comprar mais um quadro aqui Iluminação E agora uma parede aqui Mais quadro Mais quadro Expandir a galeria Esse negócio não tem fim mais, cara Vai chegar uma hora que eu vou ter que parar de expandir Não é possível Aí acabou todo o meu dinheiro já Eu não posso expandir mais É muita galeria Se bem que agora com a quantidade de quadros que eu tenho Pessoal, está dando uma boa diminuída ali Mil e trezentos quadros à venda Eu já estive com mais que isso Eu estive com mil e oitocentos já Está melhorando Está melhorando Está melhorando Vamos fazer o seguinte Como eu fiz muitas expansões já lá na parte da galeria Agora eu venho aqui para a arte digital, beleza? Vamos fazer algumas expansões para o lado de cá Vários artistas aqui Para fazer parte da nossa equipe Mais um artista aqui E a Julinha aqui é impressão minha Está ali ela Criando arte digital Também o gerente ia expandir Aí com 40 mil vendas Eu posso contratar um rapper também Parece que não avança mais que isso, né? Artista digital Mais um Mais um Mais um E aqui? E aqui acabou o meu dinheiro Antes de acabar as expansões Acabou o meu dinheiro Só quero aproveitar, pessoal Eu vou usar aqui as minhas mil aquisições Para adquirir um sofazinho confortável E também o nosso querido gato Maxwell Ali ele, ó Que bonitinho Aí aqui com 10 mil Não compre isso Pare Ah, é um É um amug, galera Um impostor vermelho Super suspeito, né? Olha isso, pessoal Olha isso Todo mundo dormindo aqui É por isso que o estúdio não vai para frente, beleza? Mas agora não Vamos contratar aqui Ah, não era o gerente ainda O gerente é o próximo Aí acabou o meu dinheiro de volta Enquanto isso Pode deixar que eu vou dando panelada em geral aqui, ó Vou acordando todo mundo 55 mil Contratei o gerente Que será a solução para todos os meus problemas Não deixe essa galera dormir, não, beleza? Ô, gerente Valeu, cara Isso É isso que eu gosto Gerentes eficientes E no momento, pessoal Em que a minha conta Meu Deus Até lagou aqui, galera E no momento, pessoal Em que a minha conta bancária está lotada Tenho mais de 1 milhão de dinheiro Deixa eu aproveitar aqui Agradecer a companhia aqui Do Kat Da Sam também E o Mikael Parece que ele assiste os vídeos também Brigadão, pessoal Brigadão também Há vários outros inscritos Que já jogaram aqui comigo Talvez nem todos tenham aparecido no vídeo ainda, né? Mas o que importa, galera É que finalmente Vamos provar que a mamãe está errada Beleza? Vambora Por 1 milhão de dinheiros Vamos alcançar o final Tá aqui a mamãe Eu nunca vi uma arte tão bonita É minha mãe Sim É minha pintura, mamãe Eu nunca mais irei duvidar de você Barulhos bravos e incompreensíveis Objetivo completo Você provou que a mamãe estava errada Que beleza A mamãe nunca mais vai duvidar de mim, pessoal Cris Vamos acordar, né, Cris? O Júlia, acorda ela, Júlia Ué? Essa Cris aqui não acorda, galera Eu acho que ela está bugada Eu acho que eu e a gerente tentamos acordar ela Agora ela bugou E com isso, pessoal Nós conseguimos completar o nosso objetivo Me tornei um pintor muito famoso Provei que a mamãe estava errada Contratei um impostor Bom, isso não era muito parte do objetivo, não, né? Eu não consegui todas, todas as conquistas Como, por exemplo, contratar um rapper Mas isso aqui são objetivos secundários, né? Ah, tem mais coisa para expandir aqui ainda? Meu amigo Que que é isso, cara? É muita coisa Enfim, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilhe aí com seus amigos nas redes sociais E até o próximo vídeo Falou, galera Tchau, tchau Tchau